Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção Respostas Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida, 60 segundos Uma volta no ponteiro, no relógio pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim, sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer A falta que me faz você De olhos fechados eu tento esconder a dor agora Por favor, entenda Eu preciso ir embora Porque quando estou com você Sinto meu mundo acabar Acabar, pegar o chão Sobre os dois pés Me falta o ar pra respirar É só de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Quando estou com você Sinto meu mundo Acabar, pegar o chão Sobre os dois pés Me falta o ar pra respirar É só de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo